Quando amanhece Eu escudo os passarinhos Louvando a Deus Antes do dia aclarear Eu me levanto Cobro os joelhos no chão Ao grande Deus Faço a minha oração Bom dia! Amanheceu! Amanheceu e vai tudo bem! Vai tudo bem, irmão João? Vai tudo bem, irmão Miqueias Irmão Renato, irmão Matheus Essa família abençoada aqui Desta empresa Que transmite todos os dias Esta bênção para os irmãos Que nos acompanham Que nos seguem Este programa, este culto doméstico Tem sido uma grande ajuda Para todos Que nos acompanham E temos vários outros cultos domésticos Que os pastores fazem também Fazem também suas lives E abençoa todo o povo Temos também A disposição de todos O programa Fé para Vencer E assim nós temos uma fartura De alimentos De alimento Se nós pudermos dizer Que temos um problema Com o alimento É fartura É muita coisa Está sobrando A mesa está derramando Está caindo É muito alimento E o povo de Deus O povo da mensagem Especialmente aqui no Brasil Não pode reclamar Por falta de alimento Não Muitas tribulações Muitas lutas Mas o alimento É forte As lutas As guerras Que Israel enfrentou Dentro da terra prometida Foram maiores Do que todas As que ele enfrentou No deserto Sabia disso As guerras As lutas Para possuir a terra Prometida Canaã Foram maiores Do que as que Israel enfrentou Em todo o deserto Só que o alimento Lá dentro Não era mais maná Era o alimento Mais forte Era uma terra Que manava leite E mel Nós já entramos Em Canaã Canaã É o batismo Do Espírito Santo E as lutas São grandes São Mas o alimento É mais forte Temos muito alimento Muita fartura E esse culto doméstico É uma fatia Do alimento Todos que nos acompanham Se beneficiam São abençoados São fortalecidos Na fé A igreja noiva É fortalecida Pela palavra Nada mais Nada menos Que a palavra Agora as irmãs Lígia E Esther Vão cantar No Santo Lugar Teu instrumento Eu quero ser O meu louvor Quero viver Me deixe aos teus pés Ficar E sem reservas Me entregar Te adorar É o meu prazer É o meu prazer Com minha voz Quero cantar As minhas mãos Vou levantar Quero te dar O meu louvor Vou me render A ti Senhor Em tua presença Eu quero estar No Santo Lugar No Santo Lugar Eu quero entrar No Santo Lugar Eu quero estar Vou me derramar Com meu coração No Santo Lugar No Santo Lugar Quero te sentir No Santo Lugar Quero te servir Quero me prostrar Em adoração No Santo Lugar Com minha voz Quero cantar As minhas mãos As minhas mãos Vou levantar Quero te dar O meu louvor Vou me render A ti Senhor Em tua presença Eu quero estar No Santo Lugar No Santo Lugar No Santo Lugar Eu quero entrar Eu quero estar Vou me derramar Com meu coração No Santo Lugar No Santo Lugar No Santo Lugar Quero te sentir No Santo Lugar Quero te servir Quero me prostrar Em adoração No Santo Lugar Quero me prostrar Quero me prostrar Em adoração No Santo Lugar 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 sobrinhas sobrinhas e filhas também duas moças que nasceram neste ministério foram dedicadas e até hoje estão no santo lugar nasceram no santo lugar estão no santo lugar Lígia já se casou já é senhora Lígia dona de casa um abraço abraço pra vocês no santo lugar bom, a gente considera a igreja um santo lugar um santo lugar e de fato é guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor por que que é um santo lugar? porque é onde o povo reúne a igreja reúne, cultua, louva a Deus por isso que se torna um santo lugar mas o santo lugar não é propriamente quatro paredes com bancos e um nome de fantasia ali fora que faz de um ambiente de um salão um santo lugar o santo lugar é porque o povo reúne cultua então se torna um lugar especial um lugar onde a reverência devemos guardar os nossos pés quando nós entramos na casa do Senhor como tenho dito pra igreja nos últimos cultos a igreja não é o lugar comum você não entra pra igreja como se estivesse entrando em qualquer lugar vestir qualquer coisa e sentar ali como se senta numa praça não nós sentamos com reverência nós oramos nós louvamos a Deus ouvimos a palavra em reverência e aí nós somos abençoados muito abençoados por isso eu sempre falo vai tudo bem está tudo bem agora a gente fala isso como assim é fachada é pra animar as pessoas não é não é claro que anima mas não é só isso vai tudo bem mesmo porque tudo que está acontecendo Deus viu que ia acontecer nada é surpresa agora não é fachada quando eu respondo assim irmão João vai tudo bem hoje mas vai melhorar muito ainda vai tudo bem agora de manhã mas daqui pra tarde vai melhorar muito amanhã vai estar melhor do que hoje isso não é fachada isso não é pensamento positivo apenas isso é verdade isso é isso é uma realidade o profeta o nosso profeta diz assim ontem ele me ajudou hoje não será diferente não é assim irmã Alice irmã Alice Canuto mãe da irmã Ludmilla da irmã Priscila família bendita numa visita a irmã Alice eu disse isso pra ela pra que que a senhora fica aí deprimida por causa do que passou passa a agradecer a Deus por tudo que passou tudo contribuiu para o seu bem não fica lamentando as coisas que passaram não tudo contribuiu para o bem seja agradecida viva o hoje dentro das suas possibilidades não se sobrecarregue de tarefas porque senão você vai se estressar querer fazer ir além dos limites não faça as coisas dentro dos seus limites viva o hoje como a melhor coisa o melhor tempo é o hoje o presente já tem nome de presente o hoje é um presente de Deus então viva com alegria hoje não condiciona a sua alegria a coisas que ficaram no passado a coisas que você espera no futuro hoje é o melhor dia seja feliz hoje e pra que criar ansiedade com amanhã você nem sabe se vai ter amanhã pra que criar ansiedade para o fim do ano espera chegar o fim do ano pra que ficar ansioso hoje a respeito do próximo ano espera chegar o próximo ano nem sabe se vai ter um próximo ano você nem sabe se você vai estar aqui na terra no próximo ano então nem depressão nem estresse nem ansiedade nem excesso de passado nem excesso de presente nem excesso de futuro porque eis que Deus é o meu ajudador salmo 54 verso 4 eis que Deus é o meu ajudador o senhor está com aqueles que sustém a minha alma ontem ontem ele me ajudou hoje não será diferente e se ele está me ajudando hoje amanhã não vai ser diferente gente por isso que eu não fico ansioso pelo amanhã eu estou falando isso sempre com a igreja com os irmãos particularmente eu não fico ansioso com o amanhã espera chegar o amanhã o amanhã está na mão de Deus ora para que preocupar com uma coisa que está na mão de Deus será que ele não é capaz não eu pego esse celular aqui entra para o irmão João o irmão João cuida desse celular para mim tá bom cuida desse celular irmão João daqui um tempo você me devolve eu procuro mas fica com ele cuida dele para mim esse celular é de muita estima ele é muito útil cuida bem dele para mim aí quando for à tarde eu ligo João você está cuidando do celular estou amanhã João você está cuidando do celular estou preocupado se você está cuidando realmente o que o João deveria fazer passou então pega o senhor não confia então pega aí será que Deus não faz isso com a gente também não uai você entregou o problema na minha mão está preocupado então vou te devolver você resolve então resolve do seu jeito você não entregou na minha mão você não confiou que eu possa resolver esse problema você não diz que eu sou o teu ajudador você não entregou esse problema na minha mão agora toda hora está me perguntando se o senhor vai resolver esse problema ou não então eu te devolvo ele eu te devolvo aí você resolve do seu jeito não é ora se eu entreguei entreguei aí eu não tenho que preocupar com mais nada não entregou o casamento entregou a família entregou o filho entregou a filha entregou seja o que for nas mãos de quem pode resolver para que perder sono então preocupação é um sinal de que a gente não confia realmente a gente não descansa a fé perfeita é baseada em descanso se minha vida está na mão de Deus se os meus dias estão nas mãos de Deus para que que eu vou ficar preocupado preocupação não é virtude preocupação é um sinal de que nós não estamos descansados nós não estamos confiando é um sinal é um sinal de que realmente eu não estou confiando agora eu já falei que muitas vezes mas nunca é muito falar nunca é muito falar pastor as coisas estão difíceis está muito difícil parece que quanto mais a gente fala que está difícil mais difícil vai ficando não vai? é melhor falar assim cada dia como a mamãe Maria Flora falava ela falava sempre isso Maria Flora a mãe do saudoso pastor Joaquim Gonçalves se Deus com Deus eu começo com Deus eu termino se Deus me ajudar tudo será fácil está vendo? quer dizer Deus é o meu ajudador com Deus eu começo o dia com Deus eu termino o dia se Deus me ajudar tudo será fácil agora você levanta e começa ah está tão difícil mas hoje vai ser tão difícil meu Deus esse dia hoje vai ser tão longo ah esse dia não passa está tão difícil quanto mais eu oro mais as coisas vão ficando difíceis isso é confessar derrota isso é expressão de derrotado mas a palavra deve ser essa com Deus eu começo com Deus eu termino se Deus me ajudar tudo será fácil ora a palavra tem poder tudo será fácil então tudo vai ficar fácil aí as pessoas dizem assim daqui pra frente só se for um milagre só se for um milagre eu respondo assim e o que é que te trouxe até aqui o que é que me trouxe até aqui quem me ajudou ontem quem me ajudou hoje não é suficiente pra cuidar ajudando até o fim o fim dos meus dias aqui na terra é um milagre a vida em si é um milagre ó se põe a mão assim cada batida do coração é um milagre eu ponho a mão aqui e penso assim tem 66 anos que esse coração tá batendo desde o dia 26 de janeiro de 1955 esse coração não falhou uma batida estou dormindo estou acordado e não importa o que eu esteja fazendo o coração tá batendo cada batida é um milagre ó cada fôlego é um milagre tudo é milagre nossa vida é um milagre amém Senhor Deus o Senhor é o nosso ajudador eu cheguei até aqui hoje porque o Senhor me ajudou amanhã não vai ser diferente e assim vai ser até chegar o meu último dia aqui na terra se o arrebatamento não acontecer antes dá Senhor essa confiança pra cada irmão e irmã cada moça e moça que nos ouve tem muitos moços aflitos ansiosos deprimidos abençoa todos os irmãos que estão agora conosco nesse devocional nesse culto doméstico no nome de Jesus Cristo eu peço a bênção da cura para os que estão doentes todas as bênçãos sejam derramadas derramadas sobre esta família sobre cada irmão e irmã que está agora em espírito juntamente conosco no nome do Senhor Jesus Cristo nós oramos amém amado irmão irmã o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz as minhas mãos vou levantar quero te dar o meu louvor vou me render a ti Senhor em tua presença eu quero estar no santo lugar eu quero entrar no santo lugar eu quero estar vou me derramar com meu coração no santo lugar no santo lugar quero te sentir no santo lugar quero te servir quero me prostrar em adoração no santo lugar quero me prostrar em adoração no santo lugar amém